Em cima, me canta assim, eu quero ouvir, ó O meu daquilo, meu filhão E aí, gente? Eu quero ouvir todos os filhos da voz Obrigada, Lili, por você, de novo E aí? E aí? É o que eu amo Eu quero ouvir De você Meu barulho Eu quero ouvir todos os filhos da voz Somos de hora de não ver Eu quero ouvir todos os filhos da voz O que é isso? O que é isso?